Parabéns pra você, muita data querida, muita felicidade, muitos anos termina, parabéns pra você, muita data querida, muita felicidade, muitos anos termina, parabéns pra você. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, a-ti-u-tranque, com quem será, com quem será, com quem será que transpar esse casal? Olha aí gente, ó, meu aniversário hoje, ó, 12 horas, hein, 12 horas, 7 de, 7 de agosto de 19... Não, em 2023, né, em 2023, né, em 2023, né, terminamos o show, fazemos o show, 10 horas, e aí eu falei pra galera, digo, ó gente, eu tô aniversariando, mas quem vai ganhar o presente é você. E aí, ó, chamamos todo o pessoal da banda pra vir, infelizmente, alguns tem filhos pequenos em casa, outros tem esposa que tá me esperando e tal, e aí também a gente não tinha programado, foi uma surpresa que eu fiz pra galera, né, e a gente tá aqui, né, eu sei que a conta a gente vai rachar, cada um vai pagar. E depois nós vamos fazer uma vaquinha pra dar o mesmo tanto que tocou pra cada um aqui, pra quem não veio também, quem não perdeu, né, vocês topam com isso, topam com isso, topam? É, dá pra cá, é, é, é pra depois eles jantarem em casa com a família, aquela coisa toda, mas olha, olha, eu tô muito feliz aqui, é, completando mais um ano, né, aí perdendo mais um ano, como a gente diz, hein, É, perdendo mais um ano, né, ah, não, tal, é, mas enfim, pelo que a gente já viveu até aqui, agradeço muito a Deus, e tô muito feliz, é, tô descobrindo o método de emagrecimento. Rapaz, é, esse negócio de emagrecimento deixa a pessoa feliz, só quem sabe é quem tem uns quilinhos a mais, você tem uns quilinhos a mais, você sabe que você... É, né, 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 é, né, Sim, é, quem tem uns quilinhos a mais, sabe o quanto a pessoa fica feliz quando descobre, quer dizer, eu não descobri ainda, gente, eu tô pesquisando e tô descobrindo, e estou no começo agora, estou muito feliz, sabe porque estou descobrindo esse método que vai ser uma invenção minha que eu vou passar para vocês depois vou passar para vocês que é um método que não vai prejudicar sua saúde, você não vai ter muito esforço e eu vou passar para vocês é uma notícia que eu tenho aqui no dia do meu aniversário, estou falando sério sem brincadeiras, sem molecais, sem nada, estou falando sério agora eu só vou passar para vocês, se der certo comigo, e está começando dar certo, o início está dando certo, então eu queria dizer assim, eu só queria dizer, terminar aqui dizendo que eu amo todos vocês eu só quero saber eu só quero saber se pode parcelar minha pá e Gabriel, e Gabriel aqui eu sou muito feliz em trabalhar com vocês, é uma honra poder estar participando do aniversário do meu patrão aqui, é isso é Fabiano, Fabiano veio lá do Piauí né, foi do Piauí, tu trouxe ele do Piauí foi? foi sim, foi especial rapaz, tu chegou no mesmo final de semana final de semana do aniversário final de semana do aniversário, que só e que está no meu coração sempre, parabéns, te amo mas eu é sem comentário né ele sabe meus erros, meus acertos Magrão, Magrão é da família, Delis eu estou querendo participar no meio da família também, vai raciocínio está no meio, é da família da época a gente tamo junto beguinha, beguinha eu queria parabenizar muito meu pai dizer que eu tenho muito orgulho da pessoa que ele é eu vejo ele como um espelho enfim, obrigada por tudo pai, eu te amo muito parabéns eu quero parabenizar também o tio o tio é muito legal eu sou padrinha, eu sou padrinha é, padrinha de carregação e eu queria te dar parabéns é isso aí parabéns, parabéns muitos anos de vida muita paz eu e Pedro Filho tamo aniversariando hoje ó, aí vamos lembrar aqui dos meninos que não puderam vir o da Iluminação os dois que entraram agora aí tem o Taparel Taparel o Robson que não pôde vir também que ia vir com a esposa Adiel que não tá aqui e a galera do Piauí que fica uma parte da banda também lá no Piauí os meninos que trabalham lá eu queria mandar um beijão pra eles e dizer que quando eu chegar no Piauí nós vamos ter uma compatibilização lá com eles também eu sou feliz que eu participo lá e aqui sabe? mas eu vou passar de novo valeu, valeu valeu, valeu valeu, valeu valeu, valeu valeu, valeu